É aqui nas pistas de corrida do Complexo Esportivo Frei Gonçalo que serão ministradas as aulas do projeto para meninos e meninas de 6 a 12 anos. As inscrições devem ser feitas em horário comercial na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que fica aqui no Largo da Liberdade. As crianças, por serem menores de idade, pedem que os pais venham fazer a inscrição, então que tragam um documento com RG ou CPF. O nome do responsável também assina um termo de autorização do uso de imagem dos alunos. Estamos montando turmas de 20 alunos e a partir dos 12 anos a gente já vai começar a trabalhar com o treinamento com essas crianças, que está acontecendo na segunda, quarta e sexta na UTF-PR às 8 horas da manhã e às 5 horas da tarde. As aulas no período da tarde. A iniciação do atletismo aqui no Largo da Liberdade acontece às terças e quintas, das 2 às 4 horas. Informações sobre o projeto pelo telefone 3220 6088. E também por e-mail cedel.patobranco.pr.gov.br. Nessa fase de iniciação a gente vai trabalhar bem a parte básica do atletismo, então desde o ensinar o correr corretamente, além de outras valências que o esporte também tem. Então são várias atividades que os professores vão estar passando para os alunos. Sabemos da importância das brincadeiras, das atividades físicas e pré-esportivas no desenvolvimento das crianças com idade escolar, disciplina e por que não um futuro atleta. O projeto de iniciação ao atletismo também tem esse propósito. É a função escolar, a função de qualidade de vida dentro do atletismo e a função de competição mesmo, que é descobrir talentos para que possa representar o município, o estado, o país, como já vem sendo representado pelo nosso atletismo.